Bem, como sempre o time que eu jogo contra, ele é sempre mais forte do que o meu time, sempre é incrível, a informação do time do Aran tá bem... bem chato, esse nozes aí vai fazer full a prisão, certeza, vamos ver se vai dar para ganhar essa partida, eu estou 18, para contrariar né, não tenho muitas familiaridades com os oi, vamos lá, vamos começar fazendo, não dá tá, eles aumentaram o valor desse item aqui ó, dá para começar com muita coisa mais lá né, vamos lá Eu fiz pra caramba o jogador control Vamos lá 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 O que é isso? Pessoal, presta atenção nos minis, porque acaba acertando as vezes os minis Joga para trás e manda para frente Joga para trás e manda para frente Joga para trás e manda para trás Jogar o som no naso para pegar Joga para trás Joga para trás Não importaria com a mudança. 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 Seu aura é umford mas é porque eu não sei usar ainda, pra falar a verdade morreu e aí Não deu para pegar Ela não pega Não deu para pegar Vamos lá. 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 Vamos lá.